Cê não sabe o quanto que eu sofri As madrugadas que eu chorei As milhas que eu percorri Quantos bailes tive que seguir Mas meu castelo levantei Com as pedras que jogaram em mim Desistir nunca foi opção Tava escrito que eu ia vencer Quer me ver? Liga a televisão Botando pra ferver Vou rebolar, eu vou Fazer o que eu quiser Se tu não quer surtar Eu vou, eu vou mandar Vou rebolar, eu vou Fazer o que eu quiser Se tu não quer surtar Eu vou, eu vou mandar Quando eu precisar você não teve Agora quer colar no meu banquete É muito fácil ver o meu sucesso Mas torcia contra o meu progresso Desistir nunca foi opção Tava escrito que eu ia vencer Quer me ver? Liga a televisão Botando pra ferver Vou rebolar, eu vou Fazer o que eu quiser Se tu não quer surtar Eu vou, eu vou mandar Quando eu precisar você não teve Agora quer colar no meu banquete É muito fácil ver o meu sucesso Mas torcia contra o meu progresso 거� tracker lá no meu progresso O melhor petewww Quer me ver? Liga a televisão Botando pra ferver Vou rebolar, eu vou Fazer o que eu quiser Se tu não quer surtar Eu vou, eu vou mandar Vou rebolar, vou Se tu não quer surtar Eu vou, eu vou mandar